50, alto pelo meio, 4 mais, 30, gancho de direita, 2, gancho de direita, 2, junto de alto, leve, 3 mais, pela direita, alto pela direita, 3 mais, leve, junto de esquerda, 3 mais, mais, esquerda, 3 mais, mais, junto de alto pelo meio, com direita, 2 mais, com direita, 2 mais, mais, essa aí, que é sobre direita, 3 mais, direita, 3 mais, ela é longa, tem 50, 50, alto pelo meio, 4 mais e 30, direita, 2 mais, mais, direita, 2 mais, mais, junto de esquerda, 3 mais, esquerda, 3 mais, junto daquela esquerda, 2 mais, ruim, esquerda, 2 mais, ruim, junto de gancho e de direita, do gancho e direita, Sobre alto pela direita, 4, leve, 30, alto pela esquerda, 3 mais, leve, alto pela esquerda, 3 mais, leve, que é junto de direita, 2 mais, lisa, 50, 50, alto pelo meio, 4 mais, 30, gancho e direita, 2, gancho e direita, 2, gancho e direita, 2, junto de alto pela direita, 3 mais, leve, Junto esquerda, 3 mais, mais, esquerda, 3 mais, mais, esquerda, 3 mais, mais, junto, alto pelo meio, com direita, 2 mais, mais, Sobre direita, 3 mais, subindo, 50, alto pelo meio, 4 mais, 50, Direita, 2, mais, direita, 2 mais, mais, direita, 2 mais, mais, Junto esquerda, 3 mais, Junto esquerda, 3 mais, Junto esquerda, 2 mais, ruim, Junto de gancho e direita, Alto pela direita, 4, leve, 30, alto pela esquerda, 3 mais, leve, alto pela esquerda, 3 mais, leve, Junto direita, 2 mais, lisa, E 50, para o alto, 4, pelo meio, é a última, Deu, 3,18, E 50, E 50, E 51, E 51, E 51,